Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho Tenho os dedos calejados da viola e do baralho Minha viola de pinho feita do pau do pinheiro Minha viola de pinho feita do pau do pinheiro Minha viola me dá alegria, baralho me dá dinheiro Ai, Ana Uma vez chujuga a carta por detrás da sacristia Uma vez chujuga a carta por detrás da sacristia São Pedro sabe e mirava das paradas que eu fazia Cheguei na banca do jogo, morena me dá o baralho Se eu perder você me leva, se eu ganhar você é minha Eu canto de namorando primeiro, eu tenho que tirar uma linha Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho Tenho os dedos calejados da viola e do baralho Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho